Essa frase do Ramírez na coletiva, que eu penso que tem que ter sequência com o técnico do Inter, eu vejo muita gente, inclusive o conselheiro, ah, tem que sair, tem que sair, tem que sair, acho um absurdo a ideia. Acho que isso é pensar assim, de forma retrógrada no futebol. Mas essa frase do Ramírez me lembrou, Fabiano Baldasso, o CUDE, quando perdeu um granal e falou assim, eu estou contando na folhinha os dias para o próximo granal. Aí contou, chegou no próximo, o que aconteceu? Perdeu. Perdeu de novo. Fabiano Baldasso. São 15 dias, Merenguete. 15 dias. 15 dias que tem o Miguel Angel Ramírez para refletir bastante e pensar o que ele vai fazer. Eu vou dizer para vocês que eu considero muito complicado que o Internacional consiga uma recuperação de desempenho com este esquema que está aí. Eu não gosto desse esquema, não acho que essa forma de tocar lateralmente com a participação do Lomba vai fazer o Inter sair com mais qualidade. O Maurício numa ponta e o Patrick na outra está errado. Eu não sei se o 4-3-3 pode ser implantado. Eu acho que é uma hora de uma conversa que os dirigentes do Internacional, os dirigentes do Inter estão muito preocupados em colocar na feira e vender jogador da base como batata, cebola e tomate. Eles deveriam se preocupar um pouco mais com o time também. E eles acham que devem conversar com o treinador para, quem sabe, mudar algumas coisas em relação a essa forma de jogar. O Internacional tem compromissos muito importantes e eu não tenho uma perspectiva positiva neste momento de que este esquema que ele testou nos primeiros jogos possa funcionar no Inter, porque eu acho que os jogadores não estão adaptados a isso. E como o grupo é qualificado, ele, treinador, é que tem que se adaptar aos jogadores. Antes do vaga no JB, o Tagor, o Baldass falou 15 dias, porque o Inter não joga no próximo final de semana no Gauchão, né? Isso, nem nesse meio de semana, nem no próximo meio de semana. No próximo compromisso do Inter, ele está marcado para o fim de semana do dia 17 ou 18 de abril. Não tem uma data marcada ainda pela Federação Gaucho de Futebol. Então, sim, são cerca de 15 dias que o Miguel Ângel Ramírez vai ter a possibilidade de trabalhar esse time do Internacional. Criticar o Miguel Ângel Ramírez pelo conjunto da obra, pelo coletivo, para entender resultado de forma imediata, é beira o absurdo. Beira o absurdo. Um cara que teve pouquíssimo tempo para trabalhar. Beira a insanidade de criticar o Miguel Ângel Ramírez pelo coletivo. Eu posso criticar e todos, eu acho que podem criticar. Fala, Baldass. Tu quer criticar o quê? Os jogadores? Não. Eu vou criticar quem? Tu quer que eu faça o quê? Tu já veio com o teu pano? Eu pensei que era só a turminha do Twitter. Tu já veio com o teu pano para passar pano no treinador? Gente, eu só quero lembrar uma coisa para vocês. O Abel Braga assumiu o Internacional debaixo de pedra. Debaixo de pedra. E demorou cinco, seis jogos. E levou o time do Inter a brigar pelo título brasileiro. Não tem paciência nenhuma. Vamos parar com essa história. Tem que dar resultado agora. O Inter está desde 2011 sem ganhar um título importante. O Inter tem que vir nessa. São Libertadores que começam daqui 15 dias, Wagner. Não tem paciência. Tem cobrança, sim. Se a direção do Internacional seguisse o teu pensamento e o teu pensamento de parte da torcida do Internacional, o Abel estava demitido no quinto jogo dele. E o Abel é um cara que conhece o ambiente. Se a direção do Internacional tivesse atendido o anseio de 99% da torcida do Inter, o Abel Braga seria treinador do Internacional. Isso depois, isso depois. Mas lá atrás, é que a minha memória é um pouquinho melhor que a tua. Lá atrás, quando o Abel não deu resultado, queriam sair da saída do Abel. Já estavam dizendo que ele era ultrapassado. Ou vocês não lembram disso? Então, assim, a crítica que eu acho que é justa ao Miguel Ramirez é em relação à escalação. Por exemplo, Maurício de Ponteiro direito. O Maurício entrou, ele escalou o Maurício em alguns jogos como meia esquerda. E o que aconteceu? Ele disse que é mais meia do que Ponteiro. Então, o Maurício foi bem nos jogos que jogou como meia esquerda. Foi muito bem. Aí ele pegou o Maurício e botou na ponta direita. Entendeu? Então, é esse tipo de equívoco de escalação que eu acho que é difícil de a gente entender. Eu acho que ele tem um outro equívoco. Mas, ô Wagner, a questão não é essa. As escolhas não estavam equivocadas, Wagner. O Maurício tem que jogar. O Patrick também tem que jogar. Não tem as peças, Maldasso. Essa formação não está adequada a este esquerdo, Wagner. Maldasso, vou fazer uma analogia aqui. E todo mundo gosta de analogia. O Inter foi lá na Espanha. Ele estava no Equador. Mas foi na Espanha e comprou um vinho safra 2009. E para servir o vinho, botou num copo americano de chope. O Inter não tem as peças. O Inter tem no elenco quatro centro-avantes. E vai buscar um técnico que joga com o centro-avante. Está errado. O Inter foi buscar um técnico que gosta de um volante que sabe jogar, que sabe fazer lançamento, que chega na área para fazer gol. E o Inter não tem jogador. Estava na arena ontem. Quem? Mas pelo amor de Deus, o Dourado fez uma passada no último. Deixa eu ver se eu entendi. Mas, gente, não é o jogador que ele quer. Tanto que está vazando aí que o Inter quer contratar um volante. Um grande treinador. Oi? Deixa eu ver se eu entendi. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi. Tu considera que o Internacional contratou um super treinador e deu um grupeco para ele trabalhar? Não, não, não. Eu posso dizer que daqui a pouco a Ferrari possa estar sendo dirigida. Não coloca a palavra na minha boca. Eu acho o elenco do Inter, e eu concordo contigo, o que me preocupa. Eu acho o elenco do Inter um bom elenco. Bom elenco. Agora, para o esquema que ele quer, que é o seu preferencial, que é o 4-3-3, não tem as peças. O Patrick não é ponteiro esquerdo. E o Maurício não é ponteiro direito. E o Plachetti não é minha esquerda. Não, não. O grupo do Internacional provou que tem qualidade. O grupo do Internacional... Então, assim, o Abel Branca, quando pegou esse grupo, ele encontrou uma forma desse grupo jogar. Inclusive, que não era a forma do Abel. O Abel nunca foi um treinador reativo. Ele encontrou uma forma de fazer esse grupo funcionar. E o Inter não foi campeão brasileiro por causa de um gol. Perfeito, Baldassio. Então, o Pelan, ele que encontre uma forma desse grupo funcionar. Só para terminar, eu acho que ele tem... Aí, eu acho que a crítica pode ser justa também. Que ele encontre uma alternativa, então, para essas peças. Eu acho que ele tem que encontrar. O esquema preferencial dele, que é o 4-3-3, o Inter não tem as peças. Eu vou te ajudar, Wagner. Eu acho que ele tem que encontrar a alternativa para fazer o Patrick render mais. Esse é um ponto. O Caio entra... Só uma janelinha. O Caio entra... Tu viu como é que o Patrick saiu de campo? Sem uma gota de suor. E o Patrick é um exemplo de dedicação durante os 90 minutos. O Caio entra em campo e é da posição e joga mais. E eu tenho uma crítica para fazer o Ramírez, que eu já fiz ao Renato em outros momentos. Eu acho que ele troca por atacado no segundo tempo. Ele usa o 5. E aí, ele desarruma o time. Aí, o time fica desarrumado. É difícil, num esquema novo, sair trocando assim, né? Mas ele demorou, né? Vai trocando, vai botando, vai botando. Aí, o time fica desconcertado. Mas ele não conseguiu. Mas ele mexeu demais. Eu só preciso pontuar algumas coisas aqui sobre o Miguel, tá? Primeira questão. Primeira questão, assim, eu acho que a gente tem que partir disso daqui para frente, tá? Seria extremamente injusto. E eu não estou dizendo que vocês estão pedindo. Mas, ah, demissão de treinador, troca de trabalho. Eu sigo com o mesmo pensamento de antes. Tem que dar tempo para o cara trabalhar. Eu não vou nessa do Baldassi. Vai ser cobrado. Não, nada disso. Eu me empolga saber que tem um cara querendo trazer um método de fora para cá. E nesse esquema que já deu muitos títulos para bons times fora do Brasil. Então, eu aceito esperar um bom tempo, um bom período. Muito mais do que nós normalmente temos. Agora, o que não dá para entender é... Primeiro, a tese do Vaguinha, para mim, ela morre quando o treinador diz que o grupo é adequado, que o grupo é bom, que está satisfeito e que o Inter é maravilhoso. Ah, já está vendo. Tu queria que o treinador chamasse uma coletiva para criticar o grupo jogador? O Cudeu fazia isso. O Cudeu fazia isso. O Cudeu fazia isso. Vamos lá que eu tenho que chamar. Sim, caiu, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que bom que caiu. Vai, Jota B. Aí, seguindo aqui nessa outra questão. O problema é, ele tem pontas. O Caio Vidal. Por que não bota o Caio Vidal? Ah, é o melhor que tem. Mas tem. Por que não? É melhor o Caio Vidal do que matar o Maurício. É melhor do que matar o Patrick. Então, assim, essas questões e... Desculpa, com o elenco que ele tem... São críticas pontuais que podem ser feitas. Podem ser feitas. Com o elenco que ele tem, ele tem que jogar melhor do que ele está jogando. Isso é fato. Claro. A minha expectativa é, os caras vão aprender a jogar do jeito que ele está pedindo. E daqui a uns cinco jogos a gente vai ver um baita aí. Bom, vamos lá.